O Alex andou demonstrando aí algumas placas de estrada e nenhuma de para-choque de caminhão. E exatamente para encaixar o alvo da nossa conversa a partir de agora, eu escolhi uma placa de caminhão, na verdade uma carreta de 30 toneladas que rodava distraída outro dia pela Via Dutra. Eu procurava, na verdade, uma definição do que seria a nova economia, com suas mudanças de impacto profundo e rápido na vida de todo mundo. Entre assustado e fascinado, a gente não está sabendo como encarar essas mudanças. Então eu procurava uma definição desse processo e localizei a definição no para-choque traseiro do caminhão. Estava tudo ali da nova economia, ou se preferem da internet ou do comércio eletrônico, ou deste evento que é uma fusão definitiva, sem retorno, do telecom com data com, já em mega mídia. E estava tudo isso na carreta, no para-choque. Simplesmente, não sei o que vem pela frente, só espero que seja pela frente. Lembram-se daquela bola na trave? Não vamos dar as costas a esse processo. Vamos ter de cará-lo de frente. Mas eu estou recebendo agora dados preliminares de um estudo da União Internacional de Telecomunicação, estudo que vai ser divulgado em março ou abril do ano que vem. Um trabalho que tem como unidade de medida, um negócio que eu não sei o que significa, chamado Terabit. Esse estudo procura, com base na posição de junho de 99, avaliar qual é o volume de informação processada pela humanidade. Produzida, transferida, armazenada ou consumida, por uma sociedade cada vez mais complexa e cada vez mais interativa. E qual seria a capacidade que a rede instalada ou por instalar, teria de participar cada vez mais desse gigantesco bolo? E a informação preliminar que eu recebi é de que a rede de junho de 99 estaria capturando apenas 2,9% da informação gerada no mundo. e que essa rede terá condição, pelo que vem vindo aí pela proa, de chegar até 10% desse vasto bolo em crescimento, em 2015. O detalhe, que é uma espécie, assim, de projeção de mercado para a poderosa e sofisticada indústria de telecom com data com. é participar, digamos, de 3 para 10 de um bolo que está crescendo rapidamente. Fatia maior de um bolo cada vez maior. É por aí que a gente deve localizar o nosso planejamento estratégico. Esse mesmo estudo simula que nós estaríamos vivendo exatamente a metade de um salto triplo de revolução tecnológica. O estudo toma, aleatoriamente, como ponto de partida 1985 e como ponto de chegada 2015. Então, é uma curva de 30 anos, nós estamos no ano 2000, na metade dela. E ali deu para também sacar que a primeira onda não é bolha, é onda durou exatamente 15 anos. 85, 2000. Essa onda está produzindo agora uma onda maior, mais poderosa, mais alta e mais rápida, mais curta de 5 anos. Uma de 15 produzindo uma de 5 e essa de 5 é que vai turbinar uma terceira onda até 2015, 10, mas a onda prossegue e ninguém sabe até onde ela vai. Mas há uma bolha sobre a onda. Só que eu tenho medo da palavra bolha. Bolha explode ou murcha e a onda produz outra onda. e a revolução tecnológica é uma onda e não uma bolha. Dentro dela, a internet, a mais visível, a mais falada, é uma onda e não uma bolha. Algumas empresas de internet que são bolha ou trolha e já estão se ajustando ou sendo ajustadas a ferro e fogo na Nasdaq. Agora, há uma análise estabelecida na mídia da qual faço parte, abastecida por consultores de todo tipo, inclusive do setor, dando conta de que tudo isso não passa de uma bolha que um dia essa casa cai. não é verdade. Ainda não. Deste sábado, os jornais de São Paulo estão dando em manchete que vem aí uma recessão global no ano 2001. A mesma recessão que o bug do milênio provocou no ano passado. Lembram-se? Agora, por conta do ajuste técnico da Nasdaq americana. Eu falei ajuste técnico. Se é que há lógica num mercado que não é técnico que é o mercado de bolsa, qualquer bolsa, seja a bolsa de nova economia, seja a bolsa de boi gordo, café ou petróleo ou ações. Ainda assim, eu sugiro essa reflexão. Se está havendo um ajuste da chamada irracional exuberância na Nasdaq, isto não é problema, é solução. Tal como se deu no Brasil no ano passado, a abertura do câmbio foi uma solução e não um problema. E o que nos venderam aqui no primeiro trimestre do ano passado é que se tratava de uma tragédia nacional bruta. Esse mesmo equívoco de percepção do fenômeno, de análise do fenômeno, de projeção do fenômeno, não poderia ser assumido por um setor como este de vanguarda se obriga até por dever de ofício a pensar, sim, aqui hoje em 2015. Para não dizer 2020 ou 25. Porque o que vamos fazer ou deixar de fazer em 2015, a decisão é hoje. Nesse sentido, eu tenho a ligeira impressão como profissional de comunicação que a gente poderia tomar como ponto de partida para ajustar o debate aqui uma lição de vida que me foi passada dez anos atrás pelo escritor argentino Jorge Luiz Borges. Ele discutia sobre as mudanças que estariam ocorrendo com a queda do muro e dizia, bom, na verdade, eu não quero explicar o passado nem adivinhar o futuro, eu só quero entender entender o presente e é o que nós estamos tentando fazer, entender o presente. O passado já era o futuro, ninguém sabe. Já não se faz mais futuro como se fazia antigamente. Só quero entender o presente. Então, o que nós temos aqui? Metodologia à parte. O que conta é que a rede global já instalada e por instalar estará crescendo na captura desse bolo telúrico que também estará crescendo a um ritmo soberbo de 12% ao ano de janeiro 2000 a dezembro de 2005. Ou seja, o mercado telecom do analógico a manivela ao chipado da TACOM. Esse mercado global estará dobrando de tamanho em apenas seis anos. Independentemente da variação anual do PIB mundial ou do próprio comércio internacional. O estudo da UIT projeta um cenário de crescimento médio 2000-2005 3,2% ao ano para a economia mundial e 8,6% ao ano para o comércio global nesse mesmo período. Nessa hipótese que me parece razoável, a economia mundial dobra de tamanho em valor real em 24 anos, o comércio mundial em 9 anos e o mercado isolado de telecomunicação em 6 anos. E mais, esse mercado voltaria a dobrar de tamanho a partir de 2005, não mais em 6, em 5 anos. Então, nós teríamos um crescimento na segunda fase não de 12, de 14% ao ano. Acelerando, portanto, essa projeção que varia de país por país, de região por região, até de rede por rede, ela avisa a quem interessar possa que a taxa de captura crescente de informações geradas e consumidas no mundo, essa taxa vai subir, como já foi dito, de 2,9 em 99 para 5,1 em 2005 e para perto de 10 em 2000, não, perto de 8 em 2010 até chegar a 10 em 2015. A fatia só não dobra duas vezes no período porque o bolo também cresce da informação gerada no mundo. Mas aí está, me parece, na amarração dessas duas projeções, a dimensão dessa indústria potencial, dessa indústria de crescimento, de expansão sustentada continuada. Na instalação do que já se pode garantir o século da informação na sociedade do conhecimento em plena idade digital. digital. Haja marco regulatório para regular o que cá entre nós e o Renato Guerreiro no Mioça, cá entre nós deve ser regulado, mas será que pode ser regulado? Quem sabe? Pactuado pelos próprios atores do mercado, os mega atores do mercado, nunca perdendo de vista o conceito já aqui colocado com muita ênfase pelo presidente da Anatel. É telefonia para a cidadania. A comunicação, na verdade, é a forma superior de manifestação do bicho-homem sobre o reino animal. É um direito natural, para não dizer até um direito animal da criatura humana, a comunicação. Agora, a regulação deste mercado que se quer tanto quanto possível uma regulação global na própria lógica do sistema que é a busca da rede ou do padrão, não existe rede sem padrão, nem padrão sem rede, inclusive na regulação. Aí me parece o desafio realmente é cercar frango doido em campo aberto o marco regulatório. Esta Tele Brasil 2000 cuidou exatamente de dar destaque a esse tremendo desafio na justa medida em que reservou quase dois terços da agenda de ontem e hoje para exatamente discutir a regulação do sistema no campo jurídico, institucional, mercadológico e até mesmo tecnológico. O desafio maior, como se percebeu ontem aqui, está na própria transformação do sistema que eu já estou chamando de uma explosão tecnológica dentro da revolução tecnológica, com direito a uma explosão mercadológica dentro da revolução mercadológica e até mesmo de uma explosão institucional ou regulatória dentro da revolução institucional regulatória, com sobra para a convergência tecnológica, mercadológica, empresarial, patrimonial, com grandes fusões e incorporações que não eram sequer imaginadas há dez anos atrás e não havia sequer regulamento para patrocinar isso e agora existe, por cima e ao largo da legislação antitruste. isso me lembra até um senador da Paraíba que comentando a lei de responsabilidade fiscal que pode ser o conto do vigário do político Brasil 2001 daqui para frente, né? Ele dizia bom, as leis são como as cercas se elas são fracas a gente passa por cima, se elas são fortes a gente passa por baixo, qual é o problema? Isso está acontecendo com a convergência patrimonial na indústria de telecomunicação e data com, que se mude a legislação e que se faz um outro tipo de enquadramento dos diplomas de proteção da concorrência do consumidor e da cidadania. esse é o desafio, essa é a explosão institucional dentro do processo e a Tele Brasil cuidou desse assunto. Agora, o que dramatiza o papel a função do órgão regulador no Brasil e no mundo e também o aparato jurídico das empresas tanto mais num Brasil sem muito treino para o mercado aberto pós-monopólio também um Brasil ainda viciado por uma cultura de contrato meio levada da breca em todos os setores da vida brasileira para o investidor nesse mercado de capital intensivo demorado retorno existe esse risco Brasil embutido não é mais o da estabilidade dos preços é o da estabilidade das regras desde que se consiga primeiramente definir não as regras mas o próprio jogo que se está jogando eu não quero saber quais são as regras por enquanto eu quero saber qual é o jogo é basquete futebol sinuca peteca que bicho é esse é o xadrez mas tudo bem eu falava da cultura do contrato certo dia o amador Aguiar do Bradesco conversando comigo sobre a quarta tablita do Sarney me disse veja aqui a nossa situação no Brasil onde os contratos assinados a meio caminho não valem nada no Brasil até o passado é imprevisível a Anatel está remando contra essa corrente tentando pelo menos no campo dela demonstrar que vem aí a estabilidade nas regras do jogo no momento estamos em fase de estabilização das regras na direção da estabilidade delas diria o pessoal aí da banda CDE não é isso? até março né? bom eu lhes falava de ebulição fantástica tão fantástica que nos fascina nos amedronta a verdade como disse aqui o Renato Guerreiro nós estamos saindo no setor de telecomunicação ou para não dizer na própria civilização humana de um ponto de partida chamado Big Bang para um ponto de chegada em 2000 chamado Bit Bang a tal de explosão até porque as tecnologias e os sistemas operados através delas estão desafiando os três fundamentos do próprio universo o fundamento do tempo a velocidade o fundamento do espaço a conectividade e o fundamento da massa a intangibilidade da maioria dessas mudanças e o lado intangível dessas mudanças é o que mais nos confunde são mudanças rápidas e profundas já não é mais a economia ou a sociedade que faz a pergunta e a ciência e a tecnologia saem correndo atrás da resposta agora a ciência e a tecnologia chegam com a resposta a solução antes que a gente lhes apresente a pergunta ou o problema alguém até já definiu o Negroponte definiu esse processo como a refinada prática de criar necessidades desnecessárias que se tornam absolutamente imprescindíveis no lançamento mesmo delas ou no anúncio no próprio anúncio da chegada delas alguém precisava de um celular aí há dez anos atrás mas já tem gente precisando de um celular com imagem da namorada é uma necessidade que está sendo gerada eu estou precisando de um sem fio capaz de substituir o micro será que eu preciso disso ou será que o próprio mercado vai me responder a essa demanda mas já estão me vendendo essa necessidade ou me induzindo a isso alguém aí por exemplo precisaria de uma polenta transgênica ou está chegando no mercado a banana nutracênica então o desafio realmente é fantástico este salto triplo de 85 a 2015 pode conferir aí no celular agora eu gostaria aqui de resumir rapidinho eu vou apenas declinar não vai dar para comentar nenhum dos itens porque o tempo já se esgotou faz tempo antes de começar a falar já estava com o tempo esgotado é o seguinte e eu localizo pessoalmente como ponto de partida na explosão das tecnologias da informação em meados da década passada dos anos 80 o início do processo da globalização da economia a globalização não foi inventada pelo Marco Polo no século 12 Marco Polo que segundo Ibrahim Suede foi inventor da pimenta do reino nem pelas navegações do século 15 e 16 numa grande revolução tecnológica na época nem pela multinacionalização das grandes corporações industriais nos dois lados do Atlântico Norte incluída a telefonia já do século 19 nem pela explosão do próprio comércio internacional depois da segunda guerra mundial e muito menos como tenta nos vender uma certa esquerda ideologicamente desempregada de que a globalização nada mais é do que o consenso de Washington a forma superior do imperialismo americano pós-muro disfarçada de neoliberalismo e produziu inclusive o desmanche do monopólio estatal da telecomunicação no mundo inteiro ora essa tese do consenso de Washington ela é charmosa vende livro dá simpósio debate seminário internet está toda por aí consenso de Washington uma maquinação no salão oval da casa branca onde se faz também outras coisas além de globalização não ela é subproduto não tem nenhum charme político nisso da explosão das tecnologias da informação quando a informação passou a dar a volta ao mundo em um segundo com segurança e definição ali se deu a globalização de um grande mercado da grande indústria que de informação a maior delas a um mercado financeiro de bancos bolsas fundos cash flow de todas as empresas comércio crescendo de 9% ao ano comércio internacional ali se deu a globalização de quem transporta dados e não átomos onde você precisa não de um avião de um navio ou de um vagão ou caminhão você precisa de um botão e o botão foi instalado e atrás da globalização do capital vem a globalização do resto inclusive a globalização da gestão da empresa global em tempo real coisa que ela não conseguia fazer antes passou a fazer desde então outra revolução importante intangível esse processo de globalização prestou a desregulamentação de todos os mercados começando pelo próprio mercado financeiro entendendo que a globalização não foi desejada por nenhum governo todo o governo perdeu e continua perdendo poder com ela e não foi esperada por nenhuma empresa nem pelas grandes empresas que já se consideravam globais antes da globalização e que a partir dela começaram a enfrentar uma concorrência de tudo quanto é tipo e jeito e hora de tudo quanto é canto ou lugar e elas tiveram que passar por uma reengenharia até desumana para sobreviver incluído aqui o telecom e o datacom desregulamentação deu carona desestatização desmanche dos monopólios estatais os monopólios tiveram um papel histórico importante na hora certa celebrais mas de repente as nações a própria sociedade o mundo foi ficando muito complexo os países foram ficando bem maiores que os respectivos monopólios estatais e os monopólios estatais não poderiam ficar do tamanho dos respectivos países nada tem de ideológico nisso é o processo outra vez em andamento com a força da lei da natureza como água de morro abaixo ou fogo de morro acima ninguém segura até porque o tripé da mudança turbinado pela própria tecnologia da informação é velocidade conectividade e intangibilidade não foi isso? fiquemos só no desafio da velocidade que velocidade eu estou falando? velocidade de percepção das mudanças dos desafios das soluções das oportunidades velocidade de percepção em seguida velocidade de decisão sobre aquilo que foi percebido velocidade de execução daquilo que foi decidido velocidade de aferição daquilo que foi executado percepção decisão execução aferição quem não se posicionar dentro desse processo como profissional como empresa como setor como nação estará fora do mercado velocidade e qual é o monopólio estatal que tem uma decisão necessariamente de caráter político vai ter velocidade pode até pela qualidade do seu pessoal velocidade de percepção mas não de decisão até de decisão mas não de execução que o embaralhamento da execução também pode ser político necessariamente político até por isso não vai sobrar um monopólio estatal de coisa alguma até 2005 nem na China que ainda está comunista nem em Cuba que ainda está Fidel Castro para ficar só no foco do Datacom Telecom o Andy Grove da Intel há exatamente um ano novembro do ano passado disse o seguinte em 2005 não mais haverá empresas de internet no mundo todas as empresas serão de internet ou já terão desaparecido pelo caminho mas eu gostaria de melhorar a frase dele não em 2005 não haverá empresa de internet todas as empresas estarão na internet servidas pelas empresas de internet e aqui a provocação que a gente pode simular em cima disso é que comércio eletrônico por exemplo a avaliação que se faz hoje do comércio eletrônico lembra aquela placa aquela tabuleta do pãozinho lá do Alex não dá para avaliar o que vai ser o comércio eletrônico se estamos no primeiro movimento da explosão tecnológica dentro da revolução tecnológica o que significa projetar para 2005 como já vem ocorrendo até agora uma rede melhor mais poderosa mais veloz mais fácil mais clara mais segura e muito mais barata para o usuário final até porque cada vez mais competitiva na operação dela se a gente projetar cada variável dessa empresa sobretudo a mais barata você vai imaginar que haverá o espalhamento da rede na horizontal da sociedade na vertical do usuário da empresa até porque a lógica de vocês é agregar adicionar valor a tudo isso é fazer do produto um serviço do serviço um produto assim como vocês no setor já fizeram do trabalho o estudo e do estudo o trabalho então é uma bola de neve que vem vindo aí que não dá para avaliar em termos de projeção de mercado eu deixo passar lotado eu não fico com essas projeções do que vai ser internet 2005 nem 2002 por conta da explosão tecnológica que se dá agora em cima da revolução tecnológica dela com todos seus impactos sobre o mercado agora esse processo desencadeado sempre desafiando a cada passo o tal de marco regulatório ele realmente coloca o Brasil na ponta dos cascos o Brasil tem uma vocação para esse negócio desde o Dom Pedro II que começou a fazer a primeira comutação telefônica da história da humanidade lá cadê o está ali o nosso amigo o então o que vai acontecer essa discussão desfocada da globalização está produzindo dentro da nossa casa da nossa família um debate esquisito modernização é exclusão informatização é exclusão mas que conversa fiada é essa que discurso idiota é esse é justamente o contrário o processo é de inclusão e não de exclusão e aqui eu precisaria de meia hora para tentar sustentar esse argumento ou será que a valorização suprema do capital humano no processo econômico é a exclusão ou será que no caso brasileiro o gap educacional que nós temos será eliminado não pela escola convencional será eliminado pela escola digital que já está chegando escola digital que vai fazer nos próximos cinco anos no Brasil em cinco anos a mesma revolução que a cartilha impressa fez na Europa em um século no século dezesseis até por aí o Brasil também vai ser salvo pelo gongo o Brasil dois mil e cinco com certeza dois mil e dez estará em posição de isonomia educacional até porque a escola está virando empresa e a empresa está virando escola e de preferência tudo online casado na parceria com o offline assim como no comércio eletrônico o e.com o e.morto na sociedade é .com .org .gov .edu e tudo mais que vem vindo por aí um outro efeito estou terminando esse é o penúltimo um outro efeito que também não está em discussão e aqui é uma palestra lateral que a gente poderia fazer na praia depois a telecomunicação acabou com a doença do século no organismo econômico a telecomunicação acabou com a inflação só falta avisar o Grinspan e o Malan a informação foi deslocada de quem produz e vende para quem compra e consome nunca ocorria ocorreu isso antes na história econômica dos povos o domínio da informação em tempo real pelo lado de fora do balcão revoluciona as relações até porque isso faz parte de um tripé a mesma tecnologia que fortaleceu o cliente e fez do cliente sua majestade o chato porque informado tornou-se finalmente exigente seletivo excludente ponto final a distância que hoje separa o mais fiel dos clientes o mais feroz dos concorrentes é um clique e vai ser um clique cada vez maior em número cada vez maior em 2003 2005 e nenhuma inflação de demanda vai aguentar essa fera o clique de madrugada do sábado com chuva às 3 e 15 indo ao meu banheiro sento no trono com laptop e tomo uma decisão de compra de uma esteira de ginástica para minha casa com 17 opções de preço qualidade marca entrega pós-venda desconto e brinde em 6 minutos de trono eu teria que conversar com dezenas de colegas parentes e amigos percorrer todo o shopping todo o bairro todos os catálogos e Deus me livre eu não vou deixa a ginástica para depois até porque é penoso esse negócio ali até por impulso digital eu tomei a decisão de mercado mas atenção para o detalhe havia um site que me pedia um lance era um site de leilão reverso pelo lado da demanda não é o leilão do Santander de quem dá o preço maior era o meu leilão de quem oferece o preço menor leva coitado da inflação enfrentar leilão reverso pelo lado da demanda pois esse processo já foi instaurado na economia porque também a produtividade que essa tecnologia patrocina até mesmo no comércio eletrônico o custo da chamada transacionalidade dos mercados a competição provoca modernização a modernização reduz custo a competição transfere o ganho para o chato o cliente seja ele um cliente corporativo seja ele a minha mãe isso não estava na cabeça e na teoria dos livros ou dos economistas então seria preciso avisar ao Grinspan lá e ao Malan aqui que quem está dominando a inflação botando a inflação na jaula jogando fora a chave do cadeado da jaula não são os economistas e burocratas são os engenheiros os empresários os investidores os empreendedores os fornecedores em cadeia em rede são os distribuidores e finalmente os próprios consumidores vejam no Brasil do ano passado esse par de números que também não foi notícia não está em debate ano passado por conta do choque cambial do choque tarifário até da chegada da eleição na Argentina até do bug do milênio no ano passado a inflação de custos na produção medida pelo IPA a inflação da produção no Brasil inclusive de telecomunicação foi 29% e no consumo 8% não houve repasse de custo para preço porque não é mais o custo que faz o preço é o preço que o mercado trava na ponta que passa a fazer o custo para baixo ou cai fora do mercado esse é um novo fundamento do processo econômico e a explicação é puramente de origem o DNA é puramente a revolução tecnológica no estágio de uma explosão dentro da revolução é o estágio de hoje e vai continuar o Brasil inclusive até com a ajuda do Real que resolveu um outro problema que era só nosso da desindexação voluntária começou lá pela URV que o Itamar ainda hoje chama de URV né então esse processo esse auditório acabou com a inflação de demanda no mundo ponto final ela não volta mais não volta mais a competição continua a modernização continua os ganhos de produtividade continuam pode deixar o PIB americano acima de 5 desemprego abaixo de 4 aumento de 3 do salário real da renda média da população americana inflação abaixo de 2 sem petróleo meio por cento esse ano então agora vou encerrar mesmo a segunda vez que eu encerro o meu bisavô alemão me ensinou em alemão que tudo tem um fim só a salsicha tem dois e o meu discurso também então vou fazer o segundo encerramento seguinte resumindo a nova economia não é uma bolha a nova economia é uma onda o problema é que a gente não avaliou corretamente todo o seu desdobramento logo de cara e aí deu-se a confusão mental toda sabe o que aconteceu com a internet no mundo no Brasil a tecnologia colocou à disposição de todo mundo um negócio fantástico que o mercado não conseguia absorver vou simular uma comparação vamos lançar agora neste sábado aqui no Guarujá pode conferir no celular aqui no Guarujá vamos lançar com a chegada dessa nova tecnologia 200 jornais do tipo Estadão 200 revistas semanais do tipo Veja e 200 redes de televisão do tipo Globo a tecnologia permite ou não permite e lançaram lançaram 200 jornais tipo Estado 200 revistas tipo Veja e 200 e a televisão que para o Globo faltou perguntar do outro lado haverá assinantes suficientes para todo mundo haverá anunciantes suficientes para todo mundo haverá conteúdo adequado para todo mundo não aí é que está dando esse ajuste então a primeira regra do jogo ainda sem regra não é bolha é onda e a bolha e a bolha em cima da onda já murchou vai se ajustar doloroso para quem está dentro da bolha mas muito bom para quem está fora dela na onda como todos nós estamos eu pelo menos segunda regra ninguém sabe como se faz a coisa certa fiquem tranquilos ninguém sabe na nova economia como se faz a coisa certa mas cuidado já tem muita gente sabendo como se faz a coisa errada terceira regra nesse processo de explosão dentro da revolução como é que fica a tomada de decisão com velocidade em tempo real é uma questão até de coragem como nunca antes coragem e aí eu fico com o maestro alemão Herbert von Karajan que na carta de despedida da orquestra ele terminava dizendo afinal quem decide pode errar quem não decide já errou a quarta regra são sete a quarta regra é aquela ou ponto com ou ponto morto no na vida das empresas haverá vida fora da rede da internet no B2C B2C poderá ocorrer a sobrevivência e a prosperidade de empresas fora do B2C na porta da frente para o consumidor final mas não haverá vida fora do B2B pela porta dos fundos na direção do consumidor da parceria dentro da cadeia produtiva tá certo fora do B2B não haverá vida a quinta regra a nova economia não vai destruir a velha economia nem substituir a nova está simplesmente modernizando a velha e a velha passando a carregar a nova no colo a telecomunicação é o exemplo disso é uma velha modernizada pela nova no seu casamento indissolúvel telecom com data com esse processo vale para todo o sistema econômico para toda a sociedade a sexta regra já disse vou repetir o processo é um processo do sistema e não um projeto do governo e como todo processo ninguém segura a sétima regra é a velocidade das mudanças também já referida a velocidade de percepção decisão execução e aferição e no mais outro dia alguém me desafiou João Miro para encerrar é a terceira vez que eu encerro para encerrar como é que você resume então em um minuto o que é tudo isso que você falou nova economia telecom data com internet comércio eletrônico explosão tecnológica 2005 2010 que bicho é esse em um minuto bom eu passei essa bola quadrada para um grupo de consultores via internet e percebi que os consultores estão divididos em três grupos eles não chegaram a um consenso o primeiro grupo acha que tudo isso o próprio comércio eletrônico que foi a pergunta que eu tinha localizado o comércio eletrônico é como sexo na adolescência como é que é isso fala-se muito sobre ele pouco se faz com ele e quem já faz ainda faz mal pode ser o segundo grupo não, não é sexo na adolescência é como sexo fora do casamento eu falei e aí complicou como assim tem muito mais gente fazendo do que a gente está pensando quem não está fazendo está querendo fazer e quem já faz está cada vez mais com medo de continuar fazendo não tem nem o marco da Anatel ainda e o terceiro grupo já vou avisando já vou avisando que eu estou com o terceiro grupo nem sexo na adolescência nem sexo fora do casamento isso é como sexo no casamento como assim? ninguém vai ver novidade nisso mas finalmente pela primeira vez na história da humanidade finalmente já sabe que se não fizer direito alguém fará no lugar dele muito obrigado não tem nem o marco não tem o marco